O compromisso do governo do estado de concluir as obras de infraestrutura que estão iniciadas, são 13 quilômetros de vias com drenagem e pavimentação que devem acontecer a sua conclusão agora em 2022, como também o compromisso da conclusão da escola tecnológica aqui em Novo Progresso. Portanto, um pacote de iniciativas fruto da parceria para que o município e o estado possam trabalhar lado a lado para ver Novo Progresso crescer cada vez mais.